Olá pessoal, estamos aqui com aquele notebook HP, que chegou aqui com a tampa totalmente solta, com a tela quebrada, e aqui para vocês poderem verificar como ficou aí o trabalho que nós fizemos aí nesse equipamento, que foi o reparo da carcaça. Ok pessoal, vejam aí como é que ficou a abertura da máquina, ok? Olha isso aqui, extremamente suave, aqui a tela já foi trocada também, então aí para vocês poderem verificar aí como é que fica o nosso trabalho aqui da PC Manutenção, quando fazemos o reparo de carcaça de notebook. Eu sempre atento aí a questão do alinhamento da carcaça, ok? Sempre o alinhamento para que a máquina fique, se ficar, tem nenhum tipo de interferência na tampa com a carcaça, ok pessoal? Então aqueles que necessitarem reparo de carcaça de notebook para sentar em contato conosco aí da PC Manutenção, no 97198-7198. A PC Manutenção tem solução para reparos de carcaça de notebook. Valeu galera, obrigado e sigam a gente aí no Instagram. Valeu!